Oi, pessoal! Hoje eu trago resenha de coleção nova de esmaltes e eu trago a É Do Meu Jeito da Risqué. A proposta dessa coleção é ela ser bem colorida e incentivar a gente a criar coisas, fazer nail artes, até mesmo com o que tem em casa. O que a marca fala é que o importante não é a perfeição e sim a personalidade, pra você criar e se divertir da maneira como você quiser fazer você mesma. Vamos pros sortes das cores? Em todos eles eu comecei com uma camada da base seda da linha Care, tá? O primeiro tom é o amarelinho da coleção, ele chama Essa Artista Sou Eu. Ele me lembra muito o sorvete de mousse de maracujá, ou o próprio mousse de maracujá, sabe? Ele é amarelinho, mas ele tem aquele toque leitoso, bem bonito, eu achei que com duas camadas cobriu bem certinho. Apesar de ser esmalte cremoso e esses tons mais claros, eles normalmente darem um pouco mais de trabalho, mas esse não deu não, tá? Ele também não ficou empossando muito na cutícula e eu achei que o resultado dele no acabamento ficou bem bacana. O resultado dele com duas camadas, sem extra brilho, é esse. Eu achei que o acabamento, o brilho desses esmaltes tá incrível, sabe? Parece que você usou extra brilho mesmo. Fora a secagem também. Eu tô com o roxo dessa coleção lá nas minhas unhas e daqui a pouco eu falo mais sobre ele, tá bom? O próximo tom é o nude da coleção, eu acho que ele é ótimo pra você fazer um fundo pra meio artes e até mesmo pra você usar ele sozinho. Eu acho que ele é uma cor super elegante, as minhas clientes têm amado passar ele nos pés também. E ele em duas camadas fica incrível, perfeito. Um brilho lindo, uma secagem muito rápida. A Risqué não tá decepcionando, pelo contrário, ela tá entregando muito nessa coleção. Eu gostei bastante da qualidade, tá? E o resultado dele com duas camadas, sem extra brilho. É muito lindo, é muito discreto. E ele me lembrou um pouquinho aquele antigo chic pop, sabe? Mas não é exatamente igual, não. Tem uma diferencinha. O próximo tom chama East Rosa. E ele é um tom de pink, bem vibrante. Bem diferente do Léo Mandou Flores, bem diferente dos outros rosas, tá? Ele já é um rosa, assim... Ultimamente, a Risqué tem lançado rosas mais envelhecidos, né? Mas rosas mais antigos, esse não. Esse é bem na vibe Barbie core mesmo da coisa, sabe? E o resultado é esse, com duas camadas sem extra brilho. Tá muito lindo, muito perfeito. Parece que eu passei extra brilho, né? Mas não passei não, gente. É só o brilho dele mesmo, tá? Então, eles estão entregando tudo mesmo. O próximo tom é o verde da coleção, chama Vivendo da Minha Arte. Ele é um tom de verde pistache, né? Um tom de verde mais vibrante. E eu achei ele lindo, assim, também. Tá com uma cobertura boa. Eu acho que de todos, esse foi o que me deu um pouquinho mais de trabalho, assim. Mas também não é nada absurdo fora da curva. Eu acho que eles estão normais, assim. Estão com a qualidade muito boa. Mas se for falar em questão de dificuldade pra esmaltar, Esse foi um pouquinho, mas pouquinho, um por cento mais difícil. Mas, em todo caso, também não é nada que atrapalha, não. Aí tá o resultado dele, duas camadas. Se você gosta de verde, verde vibrante, você vai amar esse tom. O próximo tom é o azul. Ele chama Mar de Possibilidades. E diferente dos últimos azuis que a Risqué lançou, né? Que foram azuis mais escuros. Esse é um azul bem clarinho. Ele é um azul bem... Mar, sabe? Claro, é... Vibrante, alegre. Essa coleção inteira, pra praia, eu acho que ela super combina, sabe? Eu acho que praia pede, né? Esses tons mais vibrantes, mais alegres. E eu acho que super combinam. Inclusive, mesclar entre eles, fazer uma multicolorida e ir pra praia. Eu acho que agora, final de ano, né? Vai pedir bastante tons coloridos e alegres aí. Nessas ocasiões. E aí tá o resultado dele, duas camadas sem extra brilho. Agora, o último tom. Chama Fica, vai ter arco-íris. Ele é um tom de roxo, meio azulado, levemente acinzentado. Eu tô com ele nas minhas unhas, já tem uns três dias, uns três ou quatro dias. E ele, assim, ficou com um brilho muito bonito. Ele secou muito rápido. Foi muito fácil esmaltar. Todos os esmaltes dessa coleção estão muito bons, né? De esmaltar. E ele só saiu um cantinho aqui, porque eu tô atendendo cliente. Então, às vezes, esbarra um pouco de removedor, né? Então, também não dá, né? Removedor de esmalte, tira esmalte. Então, é isso. Mas eu tô amando, eu amei a qualidade desse esmalte. E vou entregar pra vocês combinações e misturinhas lá no meu Instagram. Que é o desejo das unhas. Então, me segue, me acompanha pra você não perder nada. E já comenta aí embaixo o que você achou. Deixa seu like e se inscreve se você ainda não está inscrito pra não perder nenhum vídeo. E aí